Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura quem quis matar um homem de 34 anos no bairro Santa Rita. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na nuca. O repórter Sávio Scarabelli tem os detalhes ao vivo. Ô Sávio, boa noite pra você, seja bem-vindo novamente ao MG Record. Eu quero aproveitar a oportunidade para me desculpar porque na sua última participação aqui na edição, eu me despedi de você desejando boa noite, Miguel, peço desculpas e seja bem-vindo ao MG Record. Boa noite pra você, Saulo, boa noite pra você que nos acompanha aqui no MG Record. Tá tranquilo, Saulo, estamos tudo em casa, é uma equipe só, o time é uma família, tá tudo certo. Aliás, um abraço pro Miguel que deve estar acompanhando a gente agora e amanhã vai estar brilhando lá no Balanço Geral. Ô Saulo, vamos falar sobre esse caso que é um verdadeiro milagre aqui em Governador Valadares, né? Esse caso foi registrado na noite dessa quarta-feira no bairro Santa Rita. A vítima desse crime é um homem de 34 anos de idade que, segundo a polícia, estaria sentado no cruzamento de duas ruas ali do bairro Santa Rita quando foi surpreendido por esse disparo de arma de fogo. Ele contou aos militares que ouviu o som de um estampido e sentiu uma dor na nuca. Nesse momento, ele se levantou e saiu correndo em direção à própria casa sem olhar para trás. Inclusive, ele não conseguiu identificar quem teria feito esse disparo de arma de fogo e também não soube apontar para a polícia qual teria sido a motivação do crime. Foi uma equipe de socorristas do SAMU quem fez o acionamento dos militares. O SAMU, inclusive, levou essa vítima para o Hospital Municipal de Governador Valadares, como você pode conferir aí nas imagens. No hospital, a equipe médica informou para a polícia que a bala que atingiu este homem entrou pela nuca e atravessou, saiu pelo lado direito da face deste homem. Ele não corre risco de morte, mas permanece internado em observação no Hospital de Governador Valadares. Denúncias anônimas levaram a polícia militar até um homem de 42 anos que é apontado como suspeito de ter feito esse disparo de arma de fogo. A polícia até chegou a localizar esse homem na região do bairro Santa Rita, mas ele conseguiu fugir dos militares saltando os muros de algumas residências do bairro e ainda não foi localizado. A polícia continua, então, o rastreamento para encontrar esse suspeito e investiga o que teria motivado esse crime. Na casa deste homem de 42 anos, os militares encontraram uma moto que havia sido furtada. Esse veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado ao Detran. Eu volto com você, Saulo.